Boa tarde a todas e todos os presentes aqui, somos de uma presença muito significativa, uma forma fortemente feminina, predominante aqui, muito significativa, tem tudo a ver com vocês. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o meu trabalho com o Gabriel, com a Ale, com toda essa trajetória que a gente vem tendo, e com um companheiro que não está aqui presente, mas faz parte desse trabalho, que é o professor Décio Alves, é uma colega de Santa Maria, que você também conheceu aqui, né, Marilu? E, enfim, tem mais colegas também de Santa Maria, a Adriana Monfandini, sempre muito presente nesse trabalho, na trajetória toda, e agradecer aqui a Marilu, por aceitar o nosso convite para estar aqui no desafio de fazer os comentários. E, assim, antes de apresentar o sistema do que eu vou fazer aqui, propriamente dito, eu gostaria de saudar aqui as professoras e professores do Estado do Rio do Sul e demais servidoras e servidores que estão numa breve, num momento muito difícil, né, em pleno final do ano letivo, para enfrentar um duro, mais um, né, dos duos pacotes dos governos, que não é só o governo central no Brasil, também é o governo pelos Estados, né, que está fazendo as propostas que seguem as mesmas linhas do governo central, e o Rio Grande do Sul, é, infelizmente, né, para nós, do Rio Grande do Sul, é, ele está meio que encampando fortemente, né, como os Estados estão encampando fortemente, através do governo Leite, essa reforma toda destruindo a estrutura, né, e, é, atacando fortemente os servidores e as servidoras do Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu gostaria de deixar essa saudação aqui para eles e, especialmente, das professoras e professores que estão nas ruas pelo Estado inteiro do Rio Grande do Sul em luta, né, nesse momento. Então, fazer essa lembrança aqui. E também, né, lembrar um pouco, né, da conjuntura mundial, né, que está bastante difícil para a classe trabalhadora, em geral, no planeta todo, e lembrar de algumas questões pontuais, né, como Moçambique, né, que vive uma situação muito difícil, que vem desde a, especialmente agravada a partir das chuvas do início do ano, mas com toda a condição política que está lá vivendo, né, o país e o povo, né, mulheres e homens daquele país o que passa, o que passa, o que passa, né. Então, também lembrar desse mundo por altura, dentro de tantos problemas, né, é destacar especialmente os problemas passados, nesse momento, na conjuntura da América Latina, particularmente da América do Sul, aonde nós acabamos de ter notícias, né, de ontem para hoje, da vitória se confirmando matematicamente até amanhã da extrema-direita no Uruguai, né, então, encerrando um ciclo de 15 anos de governos progressistas, né, no Uruguai, a situação de golpe que depois o governo Evo Morales na Bolívia, a situação do povo nas ruas do Chile, né, por toda a situação que o país se encontra, que todos aqui acompanham, a situação da Argentina, né, de um novo governo que vem, e a situação que é bastante difícil do que tem a enfrentar, é, a situação brasileira, acho que já falamos, né, muito aqui, né, e ela se encaixa dentro de todo esse conjunto, então, deixa aqui uma situação bastante preocupante, pela qual passam trabalhadoras e trabalhadores do mundo afora, e, particularmente, nesse momento, o foco desses seríssimos problemas na América do Sul, e a gente sabe que tipo de consequência que a população, especialmente a população mais pobre, sofre com esse tipo de coisa, né, então, essa lembrança aqui. E aí, bom, agora passamos, então, a ver a temática do seminário, provavelmente, né, Então, o que que, o que que eu procurarei fazer aqui nesse seminário? Apresentar a experiência da extensão universitária na UFSM, na Universidade Federal de Santa Maria, quer dizer, eu vou fazer a parte da UFSM, e o companheiro Gabriel vai fazer a parte da Federal de Inglaterra, né. Então, bom, na minha apresentação, é, eu vou mostrar um pouco aqui, o perfil da UFSM e o contexto de onde está a universidade, né, e a situação regional que é. Em segundo, eu vou apresentar também alguns números, né, da estrutura da universidade. E aí eu vou falar um pouco do perfil, dos projetos do perfil, e aí pensando um pouco o conceito de universidade. E a partir disso aí deve repensar a universidade a partir da extensão universitária. E aí eu vou apresentar um pouco das teorias ordenadoras desse projeto, que lá realizamos, que fundamentalmente estão em Paulo Freire, Boventura de Souza Santos, Renato Dagmino e Oscar Barzabes. E aí vou apresentar, tentar apresentar aqui, como que essa estrutura teórica fundamentou o nosso trabalho na gestão da extensão na Universidade Federal de Santa Maria, durante o final de 2013, 23 de dezembro de 2013, nós tomamos posse na extensão e encerramos o nosso mandato dia 3 de janeiro de 2018. Esse foi o nosso período lá. E aí procurarei apresentar como essa estrutura e esse pensamento e concepção de universidade, buscamos desenvolver na extensão, então, nesse período. E como que isso orientou a nossa visão de gestão de extensão dentro da universidade. E aqui eu gostaria de fazer uma menção fundamental, eu fui pró-reitor adjunto, o que tecnicamente na Administração Federal das Universidades chama de pró-reitor substituto. A gente tem um nome substituto, é o que a gente chama na prática de pró-reitor adjunto. E tive junto comigo, quer dizer, o mais certo seria eu junto com ela, a nossa pró-reitora, que foi a professora Terezinha Heckweiler, uma grande mulher, pensadora das questões da saúde, particularmente da saúde coletiva. Uma referência, foi a nossa primeira doutora em saúde coletiva a atuar na Universidade Federal de Santa Maria, na enfermagem. E assumimos uma gestão, então, assumi junto com ela. Atuamos fortemente no processo da campanha, desde a elaboração da campanha, que foi quando a gente elegeu como reitor o professor Paulo Afonso Burma e como vice-reitor o professor Paulo Banar Dias Gonçalves. E aí a gente começou essa gestão, então, a eleição foi em 2013, na metade do ano, e a gente assumiu no final do ano de 2013. E fizemos a gestão que a gente, na prática, pode pautar como de 2014 até 2017, que foram os quatro anos que a gente efetivamente exerceu essa gestão lá. Então, esse período, eu gostaria de enfatizar aqui a professora Terezinha e a concepção que já começou com ela. Que ela sempre tocou os quatro anos que a gente tocou junto, ela sempre teve a postura de que não existia pró-reitora e pró-reitora de junto. Mas sim, existiam duas pessoas comprometidas que tinham a responsabilidade de fazer a gestão e não uma hierarquia dentro da gestão de quem é a chefe de quem. Na prática, é claro que ela era a minha chefe, porque ela era a pró-reitora, na documentação formal, evidentemente. Mas na prática cotidiana, não foi nada disso, foi uma ação absolutamente conjunta. Então, isso foi uma coisa que me honrou muito. Eu já conhecia, evidentemente, a professora Terezinha, que é mandaúcha da região de Ijuí, é extremamente comprometida com a extensão universitária desde a base de formação do Rio Grande do Sul, quando ela fez a graduação, atuou e é firmemente atuante na pesquisa no campo da enfermagem, no campo da saúde positiva, e foi uma experiência extremamente produtiva, pedagógica para mim, de muito aprendizado, de muito momento, de muita parceria, e que, dentre tantas coisas, também reforçou muito a nossa relação de amizade e de proximidade, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista político, das histórias, das lutas com as quais estamos engajados. E também as servidoras e servidores que trabalharam com a gente na prática de extensão durante esses quatro anos, estudantes, alunas e alunos que por lá estiveram com a gente, e foram vários, então nós somos gratos a tudo isso, porque ninguém faz as coisas, porque tem um cargo. A gente faz as coisas quando a gente consegue articular uma equipe e todo mundo trabalha muito fortemente. Então, gostaria de deixar esse registro aqui. Muito bem. Agora, eu vou começar a trabalhar, então, com o princípio dos slides aí, e aí vou comentando. Bom, primeiro, naquela questão dos números que eu havia falado antes, esse é o número de alunos, esse é o levantamento último, né, é registro de 20 de novembro desse ano, de 2019. Então, a universidade tem 27.633 alunos e alunas oficialmente mapeculados entre graduação e pós-graduação na universidade dentro dos quatro campos, né. Depois eu detalho um pouco isso. Nós temos 2.068 docentes, professoras e professores, 2.679 técnicos e técnicas administrativas em educação, 266 cursos dividindo a graduação e a pós-graduação. Então, essa estrutura de números, né, é muito importante colocar e para ir localizando a UFSM enquanto instituição, né, que está localizada geograficamente na região central do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem a capital que chama-se Porto Alegre, né. De Porto Alegre a Santa Maria, nós temos aproximadamente 300 quilômetros de distância, né. Então, Santa Maria está a 300 quilômetros de Porto Alegre, Santa Maria está aproximadamente 400 quilômetros da Serra da Lucha e Santa Maria está a 200 quilômetros da fronteira com Uruguai pela região de Ribeira, no Brasil a Santa Ana de Livramento e está a mais ou menos 370 quilômetros da Argentina na fronteira com São Borja, né. Isso é mais ou menos uma localização e está a 350 quilômetros de Rio Grande, que é o nosso porto, que é o nosso sul, né, do Estado. Então, essa é a posição geográfica e a UFSM foi uma universidade fundada em 1960. Portanto, ela está fazendo em dezembro agora, ela está completando 59 anos, né. E ela é a primeira universidade federal construída numa cidade do interior do Brasil. Então, essa localização é importante também, né. E a região toda é uma região bastante agrícola, como o Unidão hoje continua predominantemente uma região agrícola, né. A cidade. O maior orçamento da cidade é o orçamento da Universidade Federal. Ele equivale, quando as contas estão funcionando, quando funcionava, né, no Brasil, o orçamento da UFSM é aproximadamente três vezes o da prefeitura local. Então, para destacar a importância aí do que é o peso da UFSM, a cidade tem hoje, então, de 300 mil habitantes, é um pouquinho mais de 200 mil eleitores e eleitoras, né. E, bom, então, essa é Santa Maria, essa é a UFSM, mais ou menos. E aí, a UFSM também tem, depois, a partir de 2006, ela tem novos campos que são abertos como reúne, né, o projeto do governo federal de expansão das universidades públicas federais brasileiras. Então, aí ela constrói um campo em Palmeiras das Missões, que é o norte do estado, e outro campo em Frederico Vesfalo, uma cidade também no norte do estado. e ela é norte, Frederico é norte de transição para o noroeste do estado, mais ou menos, né, já é mais próximo de Juí do que Palmeiras das Missões. E aí, posteriormente, ela vai ter um campo em Cachoeira do Sul, esse mais recente, inaugurado em 2016 ou 2017, não me lembro mais precisamente. Então, são quatro campos, ela teve um outro campo experimental a 20 quilômetros de Santa Maria, mas que acabou não funcionando como campo, e hoje é um centro de pesquisa e extensão que funciona lá, que são prédios próprios da universidade, numa cidade chamada Silveira Martins, que está a 20 quilômetros do campus da universidade, que o Gabriel conhece lá, o campus da UFSM, no bairro de Camovi. Então, mais ou menos, essa localização e essa importância e o impacto da UFSM em tudo, né, e eu falei dos números econômicos, mas o impacto disso, evidentemente, se dá também para além dos números da economia. Essa estrutura que nós temos também, dados de agora, de novembro desse ano, que a nossa, a Projetoria de Paraligamento de Nossa, ela tem, eu peguei aqui só poucas coisas, mas lá dentro da página da UFSM dá para localizar muitos detalhes, né, por exemplo, onde esses projetos quais todos, quais são, né. Então, basicamente, a gente tem 66,68 projetos, 4.701 projetos e pesquisa. A gente tem 19,62 de extensão da 1.383. Em cima, a gente tem 11,86%, que dá 836 projetos. A gente tem desenvolvimento institucional, 1,60% dos projetos da Universidade. A gente tem prestação de serviços, 0,23%, que dá, hoje, 16 projetos de prestação de serviços. E aí, fundo de projetos estratégicos, nós temos um único projeto, que é coordenado pela ProPlan, 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 que é um projeto de planejamento, articulado com o gabinete do reitor, que é onde passam verbas que são estratégicas, por exemplo, verbas da onde a gente implantou a nossa incubadora social, que eu vou falar depois. Então, essa estrutura, e aí eu mostrei essa estrutura não só para mostrar os projetos, mas o que que são projetos de prestação de serviços? São projetos onde você tem as empresas com dinheiro dentro da universidade e através dos laboratórios de pesquisa. Aqui, basicamente, a gente vai encontrar o centro de saúde, o centro de rurais e o centro de tecnologia. E aí, um projeto ou outro que vai estar em outro campo, também o centro de naturais e exatas pelos laboratórios de química. E aí, então, você vai ter dinheiro investido de empresas dentro da universidade e esses projetos também têm que receber o parecer como projeto de extensão, senão ele não pode ser executado legalmente na instituição como projeto de prestação de serviços. Ou seja, aqui tem bem pouco projeto comparativamente aos outros, como vocês percebem, 16 projetos. Isso mostra bem, claramente, uma coisa muito importante. Qual é a importância do serviço público dentro de Santa Maria? Quer dizer, parte dessas empresas que tem dinheiro em Santa Maria não são de Santa Maria. Santa Maria não é uma cidade com industrialização. Santa Maria é uma cidade de serviços, basicamente. o turismo é quase que inexistente, embora tenha um potencial extraordinário, porque poderia ter turismo em Santa Maria, certamente, poderia ser desenvolvido, mas não se conseguiu fazer isso significativamente dentro da lógica de funcionamento da economia de Santa Maria. e pesquisa. Claro, pesquisa, se eu for considerar que só eu tenho cinco projetos de pesquisa só considerando as minhas orientadas. Ou seja, todos os projetos dos nossos orientados são registrados oficialmente dentro das instituições como projetos de pesquisa. Então, mas, por exemplo, falando de mim, quais projetos de extensão que eu coordeno? Quer dizer, hoje, a rigor, eu coordeno, quer dizer, eu não coordeno nenhum, porque quem está coordenando é o Décio que está lá, mas eu estou ligado diretamente, efetivamente, a um projeto de extensão. Enquanto eu estou ligado a pelo menos cinco projetos de pesquisa considerando as orientadas, fora outros projetos que a gente faz que não são projetos de dissertação ou de tese das orientadas e orientadas nossos. Quer dizer, estou mostrando isso para dizer, a pesquisa ela aparece muito mais, ela é o ponto predominante, eu creio que isso se repita nas outras universidades, o maior ou menor proporção, eu imagino que isso se repita nas outras universidades, que essa estrutura toda, principalmente, pensando os projetos que tem dinheiro, algum dinheiro do capital em parceria com os laboratórios, em parceria com a universidade para desenvolver pesquisa, isso determina uma coisa muito importante, uma ideia de que nós na universidade, nos últimos anos, isso tem sido muito forte, não só em Santa Maria, em todas as universidades, a ideia de que nós, como servidores, temos que ser empreendedores. Eu sempre me pergunto, eu sou do Centro da Educação, de formação de professores que trabalham com teoria crítica, como que o capital vai querer me ter como empreendedor, se eu sou um leitor crítico de formação de pessoas para a sociedade que a gente vive. Enfim, só um pequeno comentário. Bom, então, aí, sim, um pequeno comentário que vai ter um significado, porque esse campo é muito forte, e repito, não é só em Santa Maria, não é só no Brasil. Esse campo da ideia empreendedora, que é uma disputa de concepção de universidade. Esse é o ponto fundamental. Para Portugal, para a Europa, e praticamente para o mundo inteiro, a ideia de concepção de universidade, ela disputa de universidade, ela não faz muito sentido. Ela faz sentido para nós, do Brasil. Por quê? Porque a universidade brasileira ainda não completou nenhum século. Nós não temos nenhum século de vida como universidade. e isso faz da gente esse campo que a gente está constantemente disputando a ideia de universidade. Nos outros lugares, a universidade não tem muito final do século XVI ou da metade do século XVI a universidade no Brasil como universidade até 1934. Quer dizer, as nossas experiências começam no século XIX, com algumas faculdades, a gente vai ter universidade em 1934. A gente tem um século de universidade, efetivamente, com a ideia e o conceito de universidade, que a gente entende. Bom, então, nesse quadro todo, nós assumimos a Proletoria de Extensão. Eu, da Educação, trabalho com Teoria Crítica, trabalho com Formação de Professores, sou graduado na Filosofia, a professora Terezinha da Saúde Coletiva, trabalha com Pesquisa no Campo da Enfermagem, trabalha com Extensão Universitária fortemente, eu também, trabalhando com Extensão Universitária, trabalhando com Formação de Graduação e Pós-Graduação, e aí, nós dois, com esse perfil, assumimos uma gestão numa universidade dessa tradição e de um pouco mais de meio certo. Então, o que a gente estabeleceu como concepção? Como concepção, quando a gente começou a pensar, a partir de outubro, que a gente sabia que ia compor a Proletoria, a gente começou a pensar um projeto para ser implementado, para fazer uma gestão e, para fazer uma gestão, entendíamos, nós temos que ter uma concepção de gestão universitária, porque se você não tiver uma concepção daquilo que você vai fazer, você não sabe por onde ir. Então, aí, os nossos referenciais, então, era Paulo Freire, com a Educação Popular, referência, Pedagogia do Oprimido, Extensão e Comunicação, o Boa Ventura do Sousa Santos, Pesquisa e Ação da Responsabilidade Social, o Renato Dagnino, que é uma referência para o pensamento latino-americano, um brasileiro que é da área da engenharia originalmente, mas também, depois, da Economia, na pós-graduação, que é uma referência da discussão de tecnologia e desenvolvimento econômico dentro da América Latina. O Oscar Barzamski, que é do leste europeu, mas que trabalhou muito ligado as questões na América Latina, que trabalha com a ideia de problematização dos valores que norteiam agendas e interesses na universidade. Quer dizer, então, a gente procurou compor isso. E aí, algumas passagens, do Boa Ventura, podemos fazer ecologia de saberes dentro da universidade, isso é, para mim, a extensão universitária às avessas. A extensão convencional é levar a universidade para fora. A ecologia de saberes é trazer outros conhecimentos para dentro da universidade, uma forma de pesquisação. A responsabilidade social da universidade tem que ser assumida, aceitando-se permeável às demandas sociais, também em Boa Ventura. O Varzamski, em resumo, o que se investiga numa sociedade é o que essa sociedade considera suficientemente importante. A importância de um problema nada tem a ver com a verdade de suas possíveis respostas. Depende dos valores predominantes, sendo, portanto, uma característica ideológica. Diferentes estilos sociais fixarão diferentes prioridades, isto é, recursos, e farão a ciência progredir em direções diferentes. Quer dizer, não existe ciência desinteressada, em outras palavras, e ela se direciona fundamentalmente para o capital. E essa posição lembra lá, nós temos 16 projetos de prestação de serviço. Quer dizer, o que que se demanda numa ciência, quando você faz prestação de serviço. Nem todo estilo científico, porque, ah, desculpa, porque quem é que demanda isso que ele está falando. Quer dizer, quem demanda determina que ciência quer. e não é o povo, a classe trabalhadora que tem dinheiro para entrar no estrado para demandar. Quem tem dinheiro é quem tem capital. E o povo não tem capital. Nem todo estilo científico será compatível com um determinado estilo de sociedade. Essa discussão é fundamental ao pensamento latino-americano em ciência e tecnologia, que ela determina a América Latina, ela carrega uma história da dependência fundamentalmente porque a grande dificuldade dela é se pensar como a América Latina. E ela não se pensa como a América Latina por quê? Porque ela é mentalmente nórdica. Ela é hemisfério de morte no que tem de negativo nessa perspectiva. Do tripé, o da agnino, do tripé, é ensino que essa extensão propõe começar pela extensão. Ao termo extensão, da limina-socinho elemento intenção. Intenção no sentido de internalizar a agenda de discussão social como diretriz. Em outros termos, internalizar, trazer para dentro da universidade demandas sociais que alimentarão o ensino e a pesquisa. Demandas de problemas sociais transformados em problemas de pesquisa, em problemas de conhecimento. Ou seja, como problematizar e levar problemas reais mas que não são problemas daqueles que detêm o capital para dentro da universidade. Isso é um desafio, né? Por isso, o Renato vai defender a tese de que, e nós também abraçamos essa tese, a ideia de que os problemas de pesquisa devem começar pela extensão. Porque nós trabalhamos com a ideia de um tripé, né? Em geral, o tripé, a estrutura do tripé é ensino, pesquisa e extensão. O que nós estamos defendendo é que seja extensão, ensino, pesquisa, ou extensão, pesquisa e ensino. E aí, eu vou entrar um pouco nisso, né? Então, começando pela extensão, em freio, né? Extensão, comunicação, investigação temática. Pedagogia do oprimido, processos educativos. O pensamento latino-americano, a ideia é de transferência de tecnologia. Tecnologia internaliza, materializa valores. Agenda de pesquisa não atende às demandas da região. Ou seja, os problemas nossos, como a América Latina, eles não são os problemas centrais do interesse do capital. Exemplificando, eu posso exemplificar como uma coisa bem básica. é a gente, como a América Latina, como o Brasil, como a América Latina, a gente está na linha de frente da auto-pesquisa sobre HIV no mundo. Mas a gente não extinguiu a dengue ainda. E aí, né? A dengue não é problema para a Europa quanto tempo. Então, não é agenda de pesquisa para o Emissério Norte. A dengue é agenda de pesquisa para a América Latina. E se a América Latina não demandar, não é. Não são os outros. que vão resolver esse problema. Não é? É... Então, atender as demandas é um desafio, né? E aí, a perspectiva da coprodução e coaprendizagem nos processos de formação dentro da gestão era um ponto fundamental para lembrar aquilo que eu citei agora há pouco do Boaventura, né? dizendo da ecologia dos saberes. A extensão como processo de ecologia dos saberes dentro da universidade. E aí, você tem o quê? Não é a extensão que o Paulo Freire criticava já desde o início dos até 70, né? Em comunicação ou extensão, que é sair da universidade, né? Porque a visão tradicional é na extensão. A gente forma um aluno com o ensino e com a pesquisa e forma uma excelência. O que, diga-se de passagem, forma mesmo gente muito boa. E aí, você vai para a universidade levar o saber. Então, não, esse negócio é um equívoco, porque as coisas têm que acontecer paralelamente. Então, a comunidade tem que estar dentro da universidade, a universidade tem que estar dentro da comunidade e esse movimento dialético é que deve orientar a dinâmica da universidade nessa lógica da ecologia dos saberes, nessa lógica das demandas reproblematizadas. Então, aí, alguns projetos que construímos a partir daí. Nós fizemos uma sequência de outros projetos, mas os mais marcantes foram um projeto chamado Vivo Campos, na Proreteria e Extensão, que era abrir o campus aos domingos, aos domingos para as bandas locais ou para grupos de teatro, enfim, grupos diversificados da cultura e arte da cidade para que fizessem uma estrutura, para que fizessem uma tarde, normalmente às tardes, uma tarde de aberta para a comunidade. A gente chegou a ter evento com 5 mil pessoas participando e assistindo. e a gente teve, dentro desse projeto, a gente teve uma coisa que foi feita de arco. 6 de dezembro de 2014, o calor infernal em Santa Maria, a gente fez uma virada cultural que se iniciou às 18 horas do dia 6 de dezembro e encerrou às 18 horas do dia 7 de dezembro, que era domingo. Então, nós passamos, fizemos uma virada cultural, olha, eu não sei calcular quantas pessoas passaram pela virada cultural, era umas 2 horas da manhã, devia ter, sei lá, 10, 15 mil pessoas dentro do campus. A Universidade de Santa Maria é um campus aberto por 365 dias por ano. Então, a quantidade de pessoas que por lá passou, e nós não tivemos uma briga, uma confusão, um problema. A gente só foi perceber mesmo isso quando a gente viu as coisas acontecendo. bom, aí nós desenvolvemos um observatório de direitos humanos, que continua aberto lá na parte da universidade e continua sendo tocando o projeto de educados também e o observatório de direitos humanos, que é um observatório com um centro de pesquisa. Quem tiver curiosidade, eu posso passar informações para acessar lá, inclusive para quem trabalha temática, para quem dá aula com isso, há um acervo enorme que a gente trabalhou muito para colocar lá dentro e o pessoal está lá e continua trabalhando para manter e é um espaço muito interessante. Aí, a incubadora social da UFSM e o plano de cultura da UFSM. O plano de cultura a gente juntou os quatro campos e todas as universidades com representantes. E a gente ficou quase louco na verdade para fazer isso, porque imagino que você juntar tanta gente e evidentemente tantos interesses. e tinha um edital aberto em 2014 para a cultura, talvez a Marília tenha acompanhado isso por lá, e a UFSM a gente descobriu que embora ela tivesse mais de 50 anos, ela não tinha um plano de cultura. E aí foi um desafio para nós construirmos um plano de cultura. E aí foi muito bom, a gente brigou bastante no bom sentido do termo e chegamos a um plano de cultura que inclusive, infelizmente, o sul do Brasil não teve nenhum projeto contemplado e acabou faltando verba também, já era um momento que o Brasil começava a passar por uma situação bem difícil, porque depois só piorou. Então, o plano de cultura continua em funcionamento dentro da Projeto de Extensão através da gestão da cultura. E aí eu passei a incubadora social aqui, então, a incubadora social, eu só vou apresentar aqui esses projetos da incubadora, que são nove projetos que são hoje incubados até dezembro de 2020, eles começaram em 2017. E a ideia é, e o trabalho tem sido feito para que ao final os grupos saiam da universidade e permaneçam as suas atividades de geração de trabalho e renda sem precisar da estrutura e assessoria da universidade. Então, é essa a ideia. Então, esses são os grupos, Aradudu, Coletivo de Arte e Cultura Negra, Associação Comunitária Remanescentes de Quilombo e Júlio Borges, que é uma outra cidade no Rio Grande do Sul, Associação de Catadores de Materiais Reciclados de Palmeira Verde, que é naquela cidade chamada Palmeira das Lições, onde a universidade tem um campo, Associação Quilombola Linha Fão, que é uma outra, na mesma região da outra, são duas comunidades próximas, Linha, para quem é do Rio Grande do Sul, é no interior, quer dizer, na zona rural, Linha é uma estrada que liga uma comunidade a outra, a gente chama, popularmente, a cultura no Rio Grande do Sul chama de Linha. Aí tem o Coletivo de Resistência Artística Periférica, são jovens que trabalham, predominantemente jovens, mas não exclusivamente, que trabalham com os grupos da periferia da produção de arte e cultura focada no movimento negro. E aí, agricultores orgânicos da região central de Santa Maria, que eu apresentei até um seminário com o grupo aqui, com o Maek Sol, aí nós temos dois grupos indígenas, os caingame, do Keitu, e os guaraníes do Guaviratiporã. São duas aldeias indígenas existentes em Santa Maria. O Rio Grande do Sul tem uma comunidade bem considerável de povos indígenas. Marias Bonitas, fazendo história, que é um grupo, principalmente, de mulheres, coordenado por mulheres, tem na liderança da Angela a figura central, mas são mulheres altamente batalhadoras, que trabalham com alimentação e artesanato no projeto de geração de trabalho e renda na periferia de Santa Maria, em situação, realmente, de trabalhar com o povo de uma... Bom, aqui acho que também não sabe o que se trata. Nível 8, mulheres na construção civil. É um grupo de mulheres trabalhadoras da construção civil que fazem do alicerce ao acabamento e são exclusivamente mulheres no grupo. É interessante, um elemento que despertou que elas se juntassem com o grupo. O fato que elas chegavam nas obras, inclusive nas obras que trabalhavam dentro da Universidade do Salas Combo, e o trabalho começava às sete horas, então elas chegavam um pouco antes da sete. Então os homens tinham pego todas as ferramentas que tinham chegado antes e tinham sumido com as outras ferramentas. Aí elas começaram a chegar às seis horas. Aí os homens começaram a chegar antes das seis e fazer o mesmo procedimento. Bom, chegou uma hora que a coisa estava tão louca que elas estavam chegando na obra às quatro horas da manhã para começar o trabalho que seria às sete. Para você ter uma ideia de que às vezes a gente pode falar ou escrever um milhão de palavras, mas se você junta um grupo e escuta esse grupo narrando o que vive, acho que a gente conhece uma realidade de uma forma muito mais objetiva e empírica. E agora eu vou passar algumas imagens desses grupos. Esse é o Arco Dudu, é um coletivo que surgiu quando a gente já estava na gestão. Todos trabalham com o movimento negro e eles criaram. E essa figura aqui foi uma figura central, infelizmente, em 24 de agosto de 2017, nós perdemos essa figura que foi o Meio de Alguns. uma liderança do movimento negro de Santa Maria, mas uma referência do Rio Grande do Sul, referência até onde eu sei a primeira união homoafetiva no estado do Rio Grande do Sul. Estão lascados. No início da década de 90 ou final da década de 80. E o Ney veio aparecendo. Aparece lá em cima no cartaz, o primeiro lá. É, aparece aqui, aí aqui um cartaz, eles fizeram agora o terceiro Ney Dey. Essa referência toda dessa liderança, evidentemente, a perda do Ney foi causando um impacto muito difícil no grupo, evidentemente, ele era a principal liderança. Mas não acabou, aqui está um cartaz de um filme que foi feito pelo Ney. Foi feito sobre a vida do Ney. Pobre, preto e puto. Para quem é do Rio Grande do Sul, muito é um termo que os caúchos usam para falar dos gays. Então, é uma influência também da fronteira hispânica, Argentina e Uruguai, onde se usa o mesmo termo. Muitas palavras no Rio Grande do Sul é da marca espanhola, é muito comum, muito presente na cultura rio-grandense, particularmente na região central para o litoral. Então, esse é um dos grupos. Você escuta muito nos jogos de futebol. Ah, escuta? Olha que goleiro... É, quando o goleiro chuta a bola para frente. Coletivo de Resistência Periférica, vocês podem ver aqui, tem criança, tem idoso, tem jovem. Essa é a Letícia Pratos, que vai ser mãe dentro de alguns dias, não sei se é agora em dezembro ou em janeiro. A Letícia é uma liderança fundamental, menina de muita luta, estudante da pedagogia do UFSM e da psicologia em uma universidade particular da cidade, menina de história de lutas. E esse grupo tem um trabalho muito grande, já há muito tempo, muito antes da gente passar pela Prodito de Extensão, evidentemente, e a organização de resistência dos jovens e das jovens negros e negras da periferia de Santa Maria. O Grupo Linha Fon, que eu me referi, é um grupo de quilombolas, que trabalha basicamente com a produção de alimentos e busca uma produção de alimentos saudáveis sem o uso de agrotóxicos. Fundamentalmente, acho que isso é uma coisa importante lembrar, quem trabalha nesse trabalho da empoladora de fato são as mulheres. Os homens, eles trabalham com os donos de terra da região. E quem próprio trabalha na vila, na comunidade, são as mulheres. Isso é comum. tanto do Linha Fon como na Júlio Borges, que é o outro do quilombola. Essa menina não é de lá, essa menina é do Aradudu, essa menina é do movimento de Santa Maria. E essa foto aqui foi uma sugestão da Fabiana, que é essa senhora quilombola, e um encontro de gerações da escola de mulheres negras de todos os outros. Porque os grupos empobados têm contatos, eles têm vizinas juntas. E aí, esse encontro é muito simbólico, essa imagem é muito simbólica, da resistência da mulher negra. A Flávia, que foi aluna da Fabiana, na escola, a Flávia é uma menina que se formou em moda e hoje trabalha no Aradudu com a moda afro. Então, que é um dos focos de geração de renda, trabalho e renda no Aradudu, que é esse grupo. Palmeira Verde, que é esse grupo espetacular de gente muito batalhadora de palmeiras das missões, que sobrevivem de material que recolhem para reciclar. Então, eles trabalham com isso. Aqui está uma das lideranças que eu sei, eu não sei, aqui está a galera toda. E aqui, foi muito legal, porque esse dia a gente levou eles para Santa Maria justamente para eles entenderem como o plástico, que é uma coisa que eles trabalham tanto, como que ele funciona dentro de um laboratório de bioquímica, um laboratório de higiene bioquímica. Então, aqui, os nossos colegas receberam, fizeram um trabalho fantástico de assessoria com o trabalho das coisas que eles pretendem desenvolver com os materiais reciclados. Aqui, o grupo que eu já falei há um tempo atrás, a Ana Permapéss, que é também o grupo incubado, o grupo já existia também antes, e também o grupo incubador que trabalha com alimentos orgânicos, como está desenhado, acho que está claro para todo mundo. Aqui, os dois grupos indígenas, os Guarani e os Caigano, eu consigo diferenciar o Leandro para o perfil, já vou identificando quem é Guarani, quem é Caigano, também, para eu conviver há um certo tempo com eles, isso ajuda. e aqui, algumas coisas bem assim, dessa coisa, assim como a população negra, que é 23%, são 23% da população do Rio Grande do Sul, a população indígena é uma população muito presente. Se você mostrasse essa foto para mim, sem contextualizar, talvez eu pensasse no Pará, talvez eu pensasse no norte do Brasil, não, e esse fenômeno é no Rio Grande do Sul. Então, a nossa população indígena é muito significativa. Isso aqui é um local de uma das propriedades do grupo do pessoal que trabalha com orgânico, e aí foi feito um curso de formação com arado e animal, com cavalo, e os indígenas, claro, amaram os cavalos. As Marias Bonitas fazendo história, que eu falei agora há pouco, essa figura aqui é a Ângela, esse grupo, esse grupo aqui é fantástico, era o grupo que quando a gente tinha reunião lá, eu ia com uma felicidade especial, além delas. Era o melhor café que se preparava, se preparava um café, uma recepção fantástica para mostrar aquilo que disse o Joãozinho Trinta, que quem gosta de miséria é intelectual, o povo gosta de coisa boa. então as Marias Bonitas tem um trabalho espetacular. E o nível 8, que eu me referia às trabalhadoras da construção civil. Aqui está a figura, a liderança principal, a dona Eva, e aí vai destacar uma colega da enfermagem, que é a professora Maria Celeste, que é uma referência fundamental, que trabalha com essas mulheres já há muito tempo, e foi fundamental para que elas organizassem o projeto delas, estivessem hoje incubadas, na Universidade Federal de Santa Maria. É isso. Quem não precisou mais chegar às quatro da manhã? Não, não precisaram, agora eles trabalham. Bom, eu nasci no México, sou professor professor de educação física e desde estudante ingressando no movimento estudantil como resultado de questões políticas. Você fica indignado com coisas que vive, que você vê e passa a participar do movimento estudantil. E nesse contexto que a gente começa a obter um tipo de conhecimento que geralmente não se tem em sala de aula, quem já fez parte disso sabe do que estou falando, e você vai descobrir que existem diferentes projetos históricos de sociedade, diferentes estratégias de intervenção e diferentes posicionamentos, inclusive científicos e filosóficos. E a partir dessa época, como estudante e depois como professor, eu me inseri nessa luta pela construção de sociedade, de uma sociedade democrática. Nunca fiz parte de sindicato, mas sempre fui militante, inclusive sindical. E isso teve alguns custos na minha vida, vocês sabem que quando a gente decide se inserir em nossas lutas, isso tem algum custo. em 1985, eu tive que sair do meu país, fui para o Brasil, era para ficar um ano, e terminei ficando até o ano passado, há mais de 30 anos no Brasil. lá fiz mestrado e, como já falamos nos anteriores, aqui estou contextualizando, eu tenho muito orgulho de ter sido aluno de Paulo Freire, fiquei quatro anos de minha vida no contexto do seminário das Camadas Populares, na Universidade Pontifícia, Universidade Católica de São Paulo. A minha orientadora foi a professora Ana Maria Saúl, que trabalhava junto com o Paulo, e na época, nos anos 80, tivemos a oportunidade de vivenciar, dentre outras coisas, a chegada ao poder do Partido dos Trabalhadores na cidade de São Paulo, na figura de uma pessoa que eu admiro muito, que é uma grande amiga, que é a companheira Ruiz Serrondina. Então, todo esse contexto na área de educação, na área de currículo, de planejamento, sirviu como contexto para fundamentar a minha praxis política e pedagógica e científica. E, no ano de 90, 91, faço concurso público e vou parar na Federada Paraíba. E, não sei se vocês conhecem, mas a Universidade Federal da Paraíba é uma das universidades que tem um dos primeiros mestrados em educação popular, tem um sindicato muito combativo e, já logo, nos primeiros anos, entrava-se em greve, uma das maiores greves que teve a Universidade Pública, não sei se assim se lembra dessa época, era uma situação que os salários estavam muito ruins, as universidades extremamente sucateadas, foi uma longa greve, e, depois de dois anos entre greves e trabalho, eu fui convidado a sair da Paraíba, tem muito coronel aí que não gostava de algumas pessoas recém-chegadas, e, fui convidado para trabalhar na Universidade Federal de Uberlândia, a qual cheguei no ano de 93. e, quando eu cheguei à Universidade, já me defrontei com uma questão na época, em 93, de um processo de intervenção federal, era a época color de melo, tinha ganhado por primeira vez a eleição, um candidato a reitor que era de esquerda, e isso criou um movimento muito forte do segmento conservador, que tentou impedir a posse de ser reitor na época. E, nós já, quando chegamos, entramos, participamos da greve, e, nesse contexto, comecei a conhecer as pessoas, os movimentos. Vocês sabem que a greve é um espaço de aprendizado violento, muito forte. Eu sempre aprendo muito com essas lutas. E, passado um ano, ele foi empossado, e eu fui procurado pelo segmento estudantil e participei de uma eleição para diretor estudantil em 1993. Eu fui o primeiro diretor estudantil eleito da Universidade Federal de Uberlândia. Fizemos um trabalho coletivo, conheci muito bem o trabalho do pessoal de serviço social na época, o pessoal da psicologia, etc. E, nesse contexto, desenvolvemos uma política junto com os estudantes que foi até o ano de 1996. Eu me afastei para o doutorado porque nós perdemos a eleição em 1996. Aquela história da esquerda rachar, a direita aproveitar, ganharam a eleição, aí aproveitei a época para fazer o doutorado. E, no final do ano 2000, eu fui procurado pelos estudantes, ainda estava em São Paulo, para participar das eleições que aconteceriam no ano de 2000. Voltamos em Uberlândia, nos engajamos nessa luta e formamos uma coalição. Foi muito interessante, entramos com chapa única na época, então, todos os cargos já estavam predefinidos, entramos como chapa. O grupo se chamava Democracia para Valer e, nesse contexto, foi muito interessante, porque nós tivemos a oportunidade de debater com a comunidade a possibilidade de instaurar uma política de extensão diferenciada dentro da instituição. A UFU era considerada uma instituição bastante conservadora, muito fechada, a comunidade tinha essa visão da universidade e, nesse contexto, é que nós ganhamos a eleição e eu fui indicado para ocupar o cargo, então, de Proreitor de Extensão Culturas e Assuntos Estudantis na época. Então, era uma Proreitoria que tinha esses três grandes segmentos que a gente sempre considerou marginais na universidade. Para contar a experiência que nós vivemos ali, e eu queria fazer um pouquinho como fez o exercício, primeiro, fazer minhas as palavras dele em relação a tudo que você falou da conjuntura lá no Brasil e no mundo. A gente está realmente vivendo uma situação, uma época muito preocupante e a gente precisa mais do que nunca reintegrar nossas forças para combater o fascismo e todas essas práticas extremamente negativas para a nossa população. Bom, eu queria então começar aqui situando para vocês. Eu cheguei da Paraíba, direto para o sudeste do Brasil, no estado de Minas Gerais. Dentro do estado de Minas Gerais nós temos aquele nariz assim do lado esquerdo, que é o famoso triângulo mineiro, e dentro do triângulo mineiro nós temos uma grande região com vários municípios e nós temos o município de Uberlândia. Uberlândia vem do Tupi-Guarani, Uber fértil, Lândia terra, que é chamada de terra fértil, Uberlândia. Minas Gerais é um estado localizado na região sudeste do Brasil, é o quarto maior estado na área territorial do país, é o segundo maior estado em quantidade de habitantes pelo censo de 2017, é um estado que tem mais de 21 milhões de pessoas, e se não estou equivocado, acho que o estado tem o maior número de municípios do país, então tem 853 municípios, o estado de Minas Gerais. O triângulo mineiro é considerado uma região privilegiada, é uma região que está entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, está localizado ao leste do estado de Minas Gerais e ela conta com um total de 66 municípios, tem mais de 2 milhões e 300 mil habitantes, para que você se dê uma ideia, é uma região muito rica, quem mora no triângulo mineiro e que é bairrista mesmo, considera que tem feito inclusive lutas para se emancipar do estado de Minas Gerais, o triângulo tem tentado se transformar em um estado e eles falam que são eles que sustentam o restante do estado para que vocês tenham uma ideia de como a situação se vive no triângulo. Mas realmente é um estado que tem uma região que tem um índice de desenvolvimento humano muito elevado, a renda per capita é muito mais elevada, é uma das três maiores rendas per capita do país se não estou equivocado, o índice de desenvolvimento é bem maior do que aquele do estado de Minas Gerais e o triângulo é dividido em sete micro-regiões que são consideradas ricas, são produtivas, muita produção agropecuária, tem indústria de alimentos, de fosfato, produção de fosfato, nióbio, gás natural, diamante e produção agropecuária. O queijo para cadastro, o queijo é maravilha você sabe o negócio é maravilha se tem alguma coisa que você me ajuda aí. Bom, Uberlândia, a cidade, ela está localizada ao sul do Triângulo Mineiro, historicamente foi fundada em 1888, era um arraial e depois se tornou em 1929 tornou-se um município. É uma área que se desenvolveu muito rapidamente porque ela faz, está próxima de Brasília, Belo Horizonte, é uma área que passava uma via de trem por ali, então tem a questão de uma área de logística muito grande, tem várias empresas de transportes e coisas desse tipo que vão até a Amazônia levar produtos e eu sei que durante a Segunda Guerra Mundial essa região de Uberlândia se privilegiou muito, essa questão de transporte de mantimentos para fora do país, etc. Então, é um município que é muito ativo, tem mais de 690 mil habitantes e ocupa o 26º lugar no Produto Interno Bruto do país. E é nessa cidade de Uberlândia que a Universidade Federal de Uberlândia foi fundada em 14 de agosto de 1969, a diferença de algumas universidades, ela é fundada como parte de um processo de fusão de várias faculdades privadas, foram fundidas e em cima delas foi criada a universidade. Eu tenho visto algumas apresentações aqui, eu tenho gostado de como que trabalham com iconografia, né? Então, tomei a liberdade de pegar algumas pequenas imagens para mostrar para vocês como era Uberlândia, né? Era um arraial em 1880, né? Em 1910, esse arraial de ser uma facenda começa a crescer, a se transformar em uma cidade, digamos assim, né? Muitos migrantes de todos os lados do país. Eu não sei se vocês sabem, mas aquela região do Triângulo do Mineiro era uma região que tinha a etnia Tupi-Guarani, né? E eu sei que essa área foram praticamente exterminados, né? E quem sobrou foi obrigado a fugir da região. Então, é assim que foi colonizada essa região. E só para que vocês se dêem uma ideia, eu localizei três imagens da praça central da cidade de Uberlândia. Para que vocês vejam como era em 1938, como se modificou nos anos 60. Olha, Uberlândia é uma cidade que tem obras de Burle Marx, tem obras do Oscar Niemeyer, né? Então, é uma cidade que tem que se preocupar com essas questões. É uma cidade que não preserva muito seu patrimônio histórico. urbanisticamente, eles têm detonado a parte central para a construção de grandes prédios. É assim como vocês veem hoje a praça Tuval de Vileira, que é a praça que está no centro da cidade. Alexandre sempre me faz lembrar que essa praça, esse senhor Tuval de Vileira, tem uma acusação aí de assassinato da mulher e os movimentos sociais querem transformar, tirar o nome desse senhor e colocar o nome de uma mulher que foi assassinada também, não foi? Lá em Uberlândia. E matou a esposa. Matou a esposa, né? Tem umas histórias assim muito loucas. Quem é brasileiro deve conhecer Rondon Pacheco, que foi um assessor do guês, lá na ditadura militar, e um dos responsáveis pela federalização. Rondon Pacheco é da cidade de Uberlândia, adorado pela direita, que você já pode imaginar, e odiado pela esquerda. Nos anos 70, teve uma uma sessão de terrenos, né, para a construção do campus Moarama, que é onde hoje nós temos a faculdade de medicina e toda a área de biomédicas, e ao longo do tempo a universidade foi crescendo, crescendo, até chegar aos dias de hoje. Então, a universidade, ela é uma fundação pública, integrante da administração federal indireta, está vinculada ao Ministério da Educação, ela entrou em funcionamento em 14 de agosto de 1969, foi federalizada em 24 de maio de 1978. a sua organização em funcionamento são regidas pela legislação federal, ela tem estatuto de regimento e as suas normas complementares, como todas as outras universidades. Esse prédio aqui é a reitoria, é um dos prédios que nós tivemos a satisfação de construir durante a nossa gestão. Em 2019, Uberlândia já tem sete campos, tem três em Uberlândia, tem um em Ituiutama, Monte Carmelo e Patos de Minas, tem uma escola de educação básica, tem uma escola de nível técnico superior a estes, temos hoje 67 cursos de bacharelado e 26 de licenciatura, a universidade tem mais de 24 mil alunos em 2018, já tinha mais de 24 mil alunos, temos 50 cursos de mestrado e 23 cursos de doutorado. atualmente nós temos, em 2017, tinha 4 mil e 173 alunos matriculados na pós-graduação, então, é uma universidade que cresce muito. O hospital universitário também é o centro, não é? Sim, temos hospital universitário, hospital veterinário, temos vários centros, é organizado em centros, universidades, hoje nós temos, em 2017, nós tínhamos 1.776 docentes de ensino superior, mais de 3 mil técnicos servidores administrativos, temos, a maioria dos docentes já são doutores, 91%, e, para que se dê uma ideia, assim, eu poderia tentar verificar como que está a coisa em cabaria, mas em 2018, nós já tínhamos um orçamento de 1 bilhão e 500 mil reais, lembrando que a maioria vai para salário, resta para a universidade um pedacinho muito pequeno. Eu queria, aqui, para fundamentar o que nós fizemos, lembrar rapidamente para vocês que a universidade brasileira ensina-pesquisa e extensão. A extensão tem uma política, essa política tem como finalidade organizar e definir as atividades de extensão e a lei fala que tem que estar comprometida com a transformação social para a promoção do plano exercício da cidadania, da inclusão e o fortalecimento da democracia. Mas, como vocês sabem, a legislação brasileira é ambígua, pode falar de transformação social, mas não é explicida de que tipo de transformação. Então, isso fica ao sabor dos projetos políticos que entram em disputa no país. As principais ações, bom, a extensão é organizada no Fórum Nacional de Projetores de Extensão. Nós temos a função desse fórum é elaborar e implementar o plano nacional de extensão, promover a indissociabilidade, a elaboração e a implementação de um sistema nacional de informações que é o CIEs e promover também a elaboração e implementação de um sistema de avaliação. Então, a extensão está sempre caminhando nessa perspectiva da sua institucionalização. e também busca estabelecer diretrizes que busquem promover a discussão crítica da participação de extensão nos chamados processos de flexibilização curricular. Então, mais recentemente a ideia é justamente que a extensão também faça parte objetiva da formação dos estudantes fazendo parte do próprio currículo formal. não sei se vocês sabem mas a política de extensão ela é dividida em áreas temáticas. O fórum conseguiu fazer um grande debate uma grande reflexão a partir da vivência das universidades. Então, a política nacional de extensão tem as áreas temáticas de comunicação social, cultura, direitos humanos, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho. e em cima de cada linha temática nós temos várias linhas de atuação. Então, quando surge uma política de financiamento essa política de financiamento define em que linha você vai terminar a trabalhar e em que área você vai trabalhar dentro de cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, a questão da incubadora é o mundo do trabalho e aí você vai ver sobre matemáticas que abordam essa questão do mundo do trabalho etc. Então, toda área temática tem suas linhas programáticas e cada linha programática pode ser dividida em programas, em projetos, cursos, eventos, prestações de serviços e inclusive produção de produtos acadêmicos. então a política de extensão tem essa capilaridade. Quem estiver interessado pode procurar o RENEX, que é o site do fórum de extensão e esse site tem a política nacional, tem todos os materiais, tem toda a explicação das linhas temáticas e das linhas programáticas. Então, nessa perspectiva, quando nós chegamos à proreitoria, a primeira coisa, eu não sei se se obviu, mas quando nós ingressamos na proreitoria, nós sentimos uma profunda resistência dos servidores, porque tinha sido feito todo um diálogo de demonização que a gente iria destruir, mudar, já podem imaginar como que é a coisa, então não foi fácil começar esse trabalho para mostrar para as pessoas, aos servidores, o que seria uma proposta alternativa de extensão. Mas, eu quero contar rapidamente que o que nós encontramos na época e que prevalece até hoje é que existem vários paradigmas de extensão. As pessoas praticam extensão com diferentes intencionalidades, desde a lógica da caridade, passando pela filantropia, existe paradigma que nós chamamos de técnico normativo, chamamos de técnico normativo e um que nós denominaríamos com o nome de participativo comunicativo. E esses paradigmas, o que a gente verifica dentro da universidade são paradigmas sem disputa. na época que nós chegamos, no ano 2001, vocês devem se lembrar que estava terminando o mandato o Fernando Henrique Cardoso, as universidades estavam extremamente sucateadas e os professores estavam buscando meios de sobrevivência. As políticas de extensão não tinham sido efetivadas no sentido de liberar financiamento, então, muitos professores e servidores estavam buscando complementar salários, porém, o que parece era uma época muito difícil e a extensão vinha sendo usada muito nessa área de prestação de serviços, então, é uma questão que nós encontramos muita dificuldade para superar, por quê? Porque não havia recursos e as pessoas tinham que sobreviver e buscar essas complementações. haviam uma desmotivação muito forte dos docentes por falta de incentivo financeiro para realizar projetos que estivessem efetivamente compromissados com o desenvolvimento, com as necessidades das camadas populares e, nesse contexto, a política da extensão já estava formulada, mas não tinha recursos do governo federal e os sistemas de informação estavam todos ainda em fase de estruturação, faltavam ferramentas, a internet ainda era bastante precária e havia uma falta de receptividade da comunidade para alimentar bases de dados e eu não sei se a Cício viviu essa experiência, mas, geralmente, o pessoal que trabalha com o movimento popular, na época, são aversos a essa questão da burocratização, da formalização, a gente de sair fazendo, então, para pedir para as pessoas para registrar as coisas não era fácil, era muito difícil. Eu queria também contar rapidamente que em 2001, quando nós entramos, Uberlândia, apesar de ser uma cidade que estava praticamente 100% urbanizada, ruas asfaltadas, etc, etc, encontrava ainda níveis de pobreza, havia gente indigente na cidade e nós, entre os pobres, ainda havia bastante analfabetismo, então, esse era o contexto que nós encontramos quando iniciamos a profetoria. então, nós sentamos com as pessoas dos movimentos populares e eu fiz questão de contar essa historinha minha no início, não era por uma questão de vaidade, mas o fato é que para mim existe um princípio, que é o princípio da legitimidade. A extensão, assim como a pesquisa e como o ensino, implica necessariamente legitimidade. e eu não sei como é com as universidades de vocês, mas é aquela história, se a direita ganha, a esquerda se afasta. Sabe do que estou falando? Se você entra e não tem legitimidade, não tem reconhecimento dos movimentos, não adianta você falar que os movimentos não vão vir trabalhar com você ou você não vai conseguir trabalhar com os movimentos. Então, estou falando desse contexto porque a composição das nossas diretorias, das diretorias estudantis, da diretoria de culturas e da diretoria de extensão, no nosso entendimento, precisavam de pessoas que além da competência técnica, tivessem competência política para poder desenvolver um projeto de esquerda ligado à extensão, ou seja, trabalhar diretamente com as camadas populares. Então, eu tive a grande sorte e o privilégio de trabalhar com a professora Gersina Santana uma grande companheira, professora de escola de educação básica que se tornou a nossa diretora de extensão durante duas gestões. Na diretoria de culturas localizamos a professora Lucimar Belo, hoje aposentada, mora no estado de Goiás, uma artista fenomenal, comprometida com os movimentos. Posteriormente, tivemos a Luda Laurens, um companheiro arquiteto, foi nosso segundo diretor de culturas e na nossa diretoria estudantil, como não poderia deixar de ser, os estudantes elegeram a companheira Maria Lúcia Costa, assistente social, hoje também aposentada, ela se tornou a nossa diretora estudantil. Definimos uma série de diretrizes, à medida que conversávamos com os movimentos e com a universidade. As pessoas queriam transparência, queriam institucionalização e fortalecimento da extensão, havia uma coisa que nós chamávamos de extensão informal, quem era dos movimentos populares, acho que já comentamos isso na reunião passada, quem era de movimento popular e trabalhava com extensão, não era reconhecido pela sua unidade acadêmica, então você trabalhava de forma informal, então nós queríamos romper com essa informalidade e garantir, ampliar a participação da extensão dentro da universidade para todos e todas. Precisávamos de financiamento e precisávamos ampliar a questão da comunicação, da participação e do controle social entre a comunidade interna e externa. E é nesse contexto que surgiu um conceito que o pessoal começou a falar de uma universidade socialmente referenciada. Então, nós estamos orgulhos de ter sido uma das instituições que começou a discutir esse conceito de universidade socialmente referenciada. E, como eixo transversal, nós buscaríamos a indissociabilidade com a pesquisa, com o ensino, buscando a superação da fragmentação e da participação escrutiva. formulámos uma política. Então, a política de extensão se fundamentaria na busca da conquista de direitos humanos junto com as diversas entidades da sociedade civil e com os agentes acadêmicos que lutam pela construção de uma sociedade democrática inclusiva. Ao caracterizar a política, nós deixávamos claro que na nossa gestão havia um projeto histórico da sociedade defendido por nós. E as pessoas que participarem desse projeto de extensão de culturas insulantis deveriam estar conectadas com esse projeto histórico de sociedade. Então, gente, para isso, aí eu já vou entrar na questão das diretrizes. Como andamos de tempo? Me preocupa o tempo. Falta 15 minutos. Ok. nós buscaríamos então como diretriz institucionalista, perdão, como política ou metas institucionalizar a extensão, contribuir com a organização de redes de trabalhadores dos movimentos sociais em seus diferentes campos de atuação e favorecer a abertura de canais de negociação institucional para atender as demandas e as necessidades às vindas da comunidade. Isso nós deixamos claro desde o início e gostaria de colocar aqui que não foi fácil porque geralmente a visão que se tem de extensão é que eu sou o professor eu que decido o que fazer, não é? Aqui nós invertemos a lógica concreta. Quem vai dizer o que para fazer é o povo. Vamos procurar dentro das unidades acadêmicas como atender essas demandas. Está claro o que estou colocando? Então, tem uma inversão de polaridade completa nessa história. Como é que nós fizemos isso? Na reunião anterior eu contei para vocês que pela vivência, pelo conhecimento que eu tenho, o que adquiri ao longo da minha trajetória acadêmica e particularmente a minha vivência com Paulo Freire me permitiu compreender que a ideia de uma universidade popular não é uma coisa fechada. a ideia de uma universidade popular era um sistema para a equipe de Paulo Freire era um sistema e ela iria ser implementada justamente no governo do Django e foi interrompido pela ditadura militar. O sistema de universidade popular contemplava educação infantil, educação popular, a familiarização de jovens e adultos, implicava a formação técnica e implicava também a utilização, a participação da universidade nesse contexto. Então, tendo essas ideias, nós partimos da seguinte questão, olha, estratégia, me lembro daquele filme lá, na sua biblioteca, estratégia, a questão é estratégia, currículo é uma estratégia de intervenção, extensão é uma estratégia de intervenção. Como que nós fizemos? Olha, criamos um fórum e com esse fórum, aí sim, tendo os diretores já indicados, chamamos a todo mundo para participar. Infelizmente, eu não tenho material, não guardei o material, não trouxe material, mas o evento de organização do fórum, gente, foi muito bonito. Nós demos o nome de Olivia Canabria, é uma senhora que faleceu já, uma das primeiras mulheres comunistas, defensoras das mulheres da região do Triângulo Mineiro e do próprio Estado de Minas Gerais. É o fórum que decidiu o nome e homenagear ainda em vida a essa magnífica senhora que foi Olivia Calabria. E nesse fórum foram construídas uma série de diretrizes. Então, nós identificaríamos as demandas nós buscaríamos atender essas demandas, mas já vocês começam a ver ali a seletividade, entidades representativas da sociedade civil, sindicatos apareceram, apareceram diferentes movimentos, tanto de Uberlândia quanto da região. Seria garantida a participação ativa dos processos de acesso à permanência do estudante de escola pública de baixa renda e afrodescendentes. No ano 2000, já tinha um movimento que defendia a questão das quotas, mas a universidade era refractária a essas questões. Lembrem-se que somente no governo Lula isso virou lei ou Dilma, né? Lula ou Dilma, não lembro em que período, mas foi com Lula que virou lei. Então, aqui o povo já defendia, já queria, já falava de quotas e coisas desse tipo. É apoiar e desenvolver em parceria com o sindicato de entidade da sociedade civil, programa de formação de trabalhadores e o povo sabe o que ele quer. Apareceram nos eixos de educação, cultura, ciência, cidadania, já apareceu ecologia na época e o conceito de inclusão social. Mas não é aquele de inclusão, não é aquele do deficiente, tá? É a inclusão no sentido de sua oposição ao conceito de exclusão social em todos os sentidos. Nesse fórum, aqui eu vou passar rapidamente essas imagens por causa do tempo, mas não sei se vocês conhecem, Paul Singer, a incubadora, surgiu a ideia da geração de trabalho e renda. Então, pensem comigo aqui. Criamos o fórum, definimos estratégias e os movimentos começaram a se agrupar para debater temas e em cima desses temas que fomos construindo os grupos de trabalho. Então, surgiu a questão da geração de trabalho e renda. Lembrem-se que no ano 2000 acabava de acontecer o Fórum Social Mundial e a ideia de economia... O primeiro foi em 2001. Em 2001 foi, mas o povo já vinha discutindo a questão do Fórum de Economia Solidária, já tinha essa discussão, o movimento já sabia disso e eu gosto de contar essas questões, gente. Eu fui no Fórum e foi em 2001, então... Primeiro, depois teve outros. No ano 2000, eu não sabia absolutamente nada dessas coisas. A primeira vez que eu vi Economia Solidária e coisas desse tipo foi nesses grupos aí. Quem sabia disso? A Central das Mães Populares, o movimento de libertação dos em terra, o dos trabalhadores rurais em terra, o movimento de terra, trabalho e liberdade, o movimento dos pequenos agricultores e a surpresa para mim na época apareceu a própria Vila Via Campesina para participar do Fórum. Então, imaginem o conhecimento que esses grupos têm e a aprendizagem dos docentes e técnicos administrativos e alunos da universidade quando começam a ouvir as vozes dentro da universidade desses movimentos. Para mim, foi fantástico e fantástico eu falo com orgulho e com alegria porque ter aceitado a possibilidade deles participarem é porque essas pessoas acreditaram na gente. Na possibilidade de fazer alguma coisa diferente. Um outro grupo que surgiu, apareceram muitos professores do Estado, você deve se lembrar a desgraça que prestou de Minas no ano 2000, nos anos 90, na educação estadual, professores do município, professores de outras cidades que se juntaram e nos ajudaram a construir uma política de apoio às redes públicas de ensino. Só para citar aqui nessa questão, no município de Uberlândia, seguindo a aprendizagem que nós tivemos em São Paulo, nós tivemos a oportunidade de coordenar a questão da Carta de Princípios e a Escola Cidadã em Uberlândia. Nós ajudamos com o Estado de Minas Gerais no projeto Veredas, não sei se a Marília lembra, formamos 600 professores de nível técnico magistério, formamos ele em nível superior e nós também construímos um programa que está funcionando até hoje, que é um programa de formação continuada de professores das redes públicas de ensino. posteriormente, quando começaram a chegar recursos financeiros com as políticas de Lula e Dilma, ficou mais fácil para nós, mas imagine no ano 2001, quando não havia apoio de nada desse, como a gente teve que se virar para poder viabilizar esses eventos. Foi muito trabalho coletivo. Então, olha, geração de trabalho e rendas, escola pública, a questão da coleta seletiva, ainda que entrou na questão da incubadora, foram muitas entidades que apareceram. Até hoje, continuamos trabalhando na incubadora com essas entidades. Então, eles participaram de inúmeros eventos no estado de Minas Gerais, em Brasília, formação política, formação técnica, vários programas e atividades desenvolvidas. Outra área que apareceu muito forte na época e que fez parte do fórum e que depois daria origem a um centro, inclusive, de meio ambiente, é essa questão da sustentabilidade e meio ambiente. A quantidade de movimentos e de segmentos da universidade que participaram desse trabalho foi muito grande. E uma coisa que nos chamou a atenção na época é que os sindicatos participaram, estavam preocupados com essas questões do meio ambiente e da sustentabilidade. Tinha também o Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais, que era uma estrutura da Prefeitura Municipal de Yuga Grande, o pessoal participou na época e muitos estudantes também participaram dessa diretriz de meio ambiente e sustentabilidade. Tinha e teve a educação popular ali, foi muito interessante porque é nesse contexto da educação popular que nós conseguimos formular programas, projetos de alfabetização, os cursinhos alternativos, vários cursinhos alternativos, muita oficina, formação de educadores populares, formamos muito educador popular e com isso participamos depois do programa Brasil alfabetizado, então esses educadores populares entraram nesses processos com uma parte muito interessante e as nossas licenciaturas, muito professor comprometido com esse projeto participou da formação desses educadores e educadoras populares. Uma coisa também importante, nós temos oportunidade, o exercício que você falou, eu me lembrei, nós tínhamos um grupo de indígenas participando do processo, todos desarticulados, nós fizemos um censo cultural com eles, conseguimos descobrir onde estavam os índios ou indígenas daquela região e foi formado o movimento dos indígenas não aliados, hoje se tornou uma associação que está ali lutando por direitos, mas os índios da região é uma população extremamente segregada, excluída. A questão da saúde e cultura popular, a questão da saúde alternativa, também teve grupos que se organizaram para trabalhar com essas diretrizes. A questão da saúde popular coletiva, então, movimentos dos indígenas, a rede de fitoterápicos, movimentos de luta pela terra, a central das mãos populares, tinha um grupo interdisciplinar do hospital universitário que ajudamos a fundar que é o Saúde da Família, não sei se vocês lembram, mas nos anos 2000 a Saúde da Família era uma coisa que estava começando, então nós formamos muitos quadros, eu fiz questão de participar desses grupos porque foi um trabalho muito legal, é impressionante, mas nossa área médica não sabe trabalhar com comunidade até hoje, não é à toa que os cubanos vieram para o Brasil e é uma pena que eles tenham saído. Nossos sindicatos da universidade, faculdades particulares participaram, a questão da inclusão gênero-raça, é impressionante ver os movimentos trabalhando, gerando projetos, programas, foi uma época de extrema mobilidade, esse projeto vocês podem procurar na internet, a nossa companheira Flávia, tem esse trabalho dos transvestis e coisas desse tipo, é impressionante ver como eles eram segregados do sistema de saúde público, então ela cria um programa que articula saúde pública com essas pessoas, chegando a criar um centro de atendimento só para esse tipo de pessoas. Espero ter dado uma ideia do que nós fizemos, então estou aqui simplificando já em carácter de síntese, nós criamos uma plataforma de ação, construímos as nossas diretrizes, houve a subdivisão dos grupos e com isso nós, durante oito anos, buscamos recursos, participamos de diferentes editais, emendas parlamentares, nos movimentamos dentro da universidade para colocar orçamento para a área de extensão que não havia na universidade, para poder viabilizar todo esse grande trabalho que nós fizemos durante oito anos. Não sei se esse quadro consegue dar uma ideia a vocês do que nós entendemos que pode ser uma universidade popular. É possível sim, se você tem projetos de sociedade, se você tem compromisso e vontade política e se você tem conhecimento para saber o que se deseja fazer, eu acredito, assim como nós vivemos durante oito anos, que é possível fazer esse tipo de ação. Eu queria, nós criamos um programa, como se chamava? Arte na Praça. Gente, nós trouxemos a Ana Ravas com selos, trouxemos, como se chama aquela senhora lá? T.T. Spindola, eram eventos gratuitos para toda a comunidade, passava pela televisão estadual de Minas Gerais, nós conseguimos o convênio, os programas eram televisados pela televisão de Minas Gerais, foi uma época bastante movimentada. Eu queria contar rapidamente que, para envolver os estudantes, nós criamos o programa de extensão e integração UFU Comunidade, que somente em 2003 conseguimos recursos da ordem de 35 mil euros para poder viabilizar bolsas para os estudantes. Até hoje, esse programa está em operação. são bolsas, são programas. Na nossa época, nós destinávamos recursos para material de consumo e os bolsistas. Depois que entraram as outras gestões, tiraram a questão dos recursos, matéria de consumo e ficou só na questão da bolsa. Quem conhece sabe que é difícil. A questão da comunicação, gente, vocês podem procurar na internet, nós criamos a revista de educação popular, vale a pena quem trabalha com essa questão, vale a pena conhecer essas revistas que até hoje estão aí funcionando. Revista de educação popular tem a revista em extensão que é da universidade, mas nós criamos a revista de educação popular e ela tem às vezes mais produção do que a própria revista da universidade. Bom, agora se fechando, todas essas ações que vocês viram, todas elas eram canalizadas dentro do fórum e nos levaram, não são três, são quatro, nós criamos o Encontro Nacional de Cultura, Saúde e I, de Educação, Saúde e Culturas Populares. A universidade virava um espaço de festa cada vez que nós fazíamos esses eventos. infelizmente, para variar, nós terminamos a gestão, houve racha, dividiu, ganhou o segmento conservador e muitas dessas questões se perderam, mas conseguimos garantir a criação de centros interdisciplinares que estão até hoje funcionando na universidade, um deles é o CIEPS, a incubadora, e eu queria então fechar dizendo para vocês que se você tem compromisso político, se você tem legitimidade, se você busca construir com o coletivo e com a comunidade um projeto histórico de sociedade diferente, como disse a Cícia no início, você pode disputar projetos dentro da universidade e fazer valer que essa universidade, que essa instituição se coloque efetivamente em serviço do público. Esse tem sido nosso grande desejo histórico. Obrigado, gente. Então, agradeço o convite para fazer brevíssimos comentários, especialmente assim, eu acho que acerca da importância que tem no contexto que destacou o Assisio no início, de apresentação a extensão universitária e a própria universidade. Eu acho que a universidade hoje está no centro de um processo político, macro-político e ela tem sido especialmente a universidade pública, mas todas as universidades que produzem conhecimento, especialmente nas áreas humanas e sociais, ela tem sido objeto de ataque contínuo, ela tem que se defender do MEC, ela tem que se defender das estruturas governamentais que deveriam suportá-la e apoiá-la nessas iniciativas. Então, eu penso que hoje essa temática da extensão, a temática que vocês trabalharam e escolheram para apresentar, ela é central no processo político não só do Brasil, mas também da Latina. Então, começo destacando essa importância e o elo que nós podemos fazer com o campo da pesquisa, afinal, estamos todos e todas aqui no CESA, ou como investigadores, fazendo seus estágios, seus doutoramentos, e eu penso que é fundamental. Então, nós pensarmos uma pesquisa comprometida e articulada com atividade extensionista. Hoje, ele revisava o livro Comunicação e Extensão do Paulo Freire e enquanto ele comentava aquele processo de extensão da atividade extensionista dos agrônomos no campo rural com a possibilidade de construção da reforma agrária. Eu via aquele texto e pensava no quanto nós caminhamos de lá até aqui. E no quanto se ampliou a possibilidade, a qualidade, talvez a quantidade das expressões da resistência. Hoje, vocês apresentaram, o Assisio inicialmente apresentou todos aqueles grupos de indígenas, quilombolas, mulheres negras, população LGBT e uma série de movimentos sociais articulados ali que eu penso que expressam, talvez, para que a gente possa, inclusive, hoje, dar um tom da nossa discussão não tão pessimista, mas otimista, também lendo um livro recente que acabou de sair em um trecho, amanhã vai ser maior da antropóloga Rosana Pierre Machado, antropóloga Gaúcha, eu pensava nessa trajetória de 30, 40 anos, desde o livro de Freire, Comunicação ou Expansão e o livro da Rosana, e pensava justamente que todas essas expressões são fruto de possibilidades de transformação social, de emergências, como fala a Bona Ventura de Souza Santos, emergências que tornaram muito mais visível na esfera pública do sul epistêmico, das epistemologias do sul, das outras formas de vida. Então, aí vem também uma articulação teórica, que acho que, especialmente, Assisio tenta fazer no início da sua apresentação, que eu acho que é extremamente rica e profícua, que nós podemos discutir a partir daí, não é? Da articulação entre toda essa história de educação popular latino-americana e a proposição das epistemologias do sul e da noção de tradução intercultural e procedimento de tradução em Bona Ventura e de Souza Santos. Então, eu penso que o que o Freire falava na época, a comunicação em mão dupla, a entrada desses atores na universidade, levando o saber deles. Embora, ainda, no texto de Freire, a gente percebia um texto temporalmente marcado, ele falava da consciência ingênua, do pensamento mágico, numa perspectiva que ele próprio depois viria a transformar ao longo do seu trabalho. E, nos seus últimos trabalhos, nas suas últimas entrevistas, apresentações públicas, Paulo Freire já trazia tudo uma outra dimensão, dimensão do gênero, ele não falava mais, não se referia à humanidade do masculino, ele falava em homens e mulheres, somos seres inacabados em permanente construção, e é por isso que, quando ele escreve Pedagogia da Esperança, a esperança não morre. Aí, eu vejo novamente uma aliguação com o trabalho da Rosana, não é? Vai ser maior no sentido de que, nem tudo é destruição no momento atual no Brasil. a partir de 2013, se se abre espaço para uma extrema direita predatória da noção de direitos humanos, também se abre espaço para uma série de coletivos, feministas, estudantis, não é? Que são possibilidades de transformação social, que se encontram hoje numa esfera mais micro, se articulados, poderão fazer a diferença no futuro próximo. Era a ideia, inclusive, do próprio Aventura, em relação ao movimento Fórum Social Mundial. Então, lembrando ao Gabriel, eu não sou mineira, Gabriel, eu sou gaúcha, então, que eu acompanhei... Eu acompanhei mais o processo no Rio Grande do Sul e eu fazia doutorado na URIBES, na época, dos Fóruns Sociais Mundiais, então, estava ali, na minha casa, praticamente, aquela oportunidade de participar do movimento global, que era, na época, uma grande esperança e que, por várias razões sócio-históricas, enfim, acabou se fragmentando, mas que continua, eu acho, também com seus ecos até hoje e articulados entre si. Então, são muitas as questões levantadas. Vocês trazem a economia solidária, que é um campo de estudo há aproximadamente 20 anos, que teve todo esse impulsionamento, inclusive, para o processo de incubação e extensão universitária. então, eu penso que, teoricamente, nós temos toda a articulação da construção de um procedimento de tradução e de uma ecologia dos saberes, da qual nós temos sinais, mas nós ainda estamos longe, penso eu, de uma articulação mais profícua e mais palpável na Universidade Brasileira, de uma maneira geral, com experiências muito positivas, mas ainda, de uma maneira geral, temos muito a caminhar na construção da ecologia dos saberes e da extensão com os polos invertidos, não é? A universidade acolher e se enriquecer a partir dos saberes, dos movimentos sociais, enfim, das lideranças. Então, dentro da economia solidária, eu penso que vocês trazem, inclusive, a questão das lideranças, as vozes das lideranças, eu tenho uma pesquisa sobre liderança na economia solidária e esse fenômeno é extremamente importante e hoje também, eu acho que nós temos que ressignificar, não é? a nossa relação com os movimentos sociais, com as lideranças, de diversos coletivos, porque eu penso que se nós temos uma necessidade de resistir, se a extensão é um caminho extremamente importante que pode articular e produzir ecologia dos saberes entre esses diferentes atores, com a nossa liderança nos processos dentro da universidade para abrir esse espaço em articulação com as lideranças comunitárias. Eu penso também, e aqui fica talvez, não sei se uma provocação ou um ponto para o debate, já que vocês dois enfatizaram o momento político e um aspecto mais, que vai além da atividade extensionista provavelmente dita, mas que dialoga com um projeto de sociedade ampliado, não é? Se a própria, se a própria esquerda na América Latina não precisa, ela própria, através das suas lideranças históricas, também se transformar, também se abrir para a ecologia dos saberes, não é? Porque essa emergência dos coletivos, coletivos indígenas, coletivos de mulheres negras, coletivos de periferia, de LGBTQ, nos mostram que tem toda uma nova demanda que precisa emergir, que precisa ser acolhida, digamos assim, pela institucionalidade da esquerda brasileira, o latino-americano e da resistência. Então, esse novo precisa emergir. Por exemplo, Evo Morales na Bolívia, não é? Depois de chamar ele próprio um referendo, referendo, e desse referendo, deixar clara a vontade popular que não é de um quarto mandato, ele força a barra e novamente se candidata. Então, o que nós estamos fazendo que nós não conseguimos reproduzir esse novo nas esferas de liderança política, não é? O que nós estamos fazendo? Que nós não estamos permitindo que essas novas vozes, eu me lembro da Marielle Franco, eu me lembro das sementes da Marielle, eu me lembro dessas novas iniciativas com as quais a extensão universitária tem dialogado, não é? E tem contribuído, embora tenhamos muito que avançar ainda, e eu, na Unicinos, nós fazemos parte do movimento que procura fazer avançar o espaço, o financiamento e a importância da atividade extensionista, enfim, especialmente no que se refere lá a um processo de moradia, que há um déficit de moradia enorme na região do Paraná de Sinos e as ocupações são duramente reprimidas, então nós estamos entrando com força nesse ponto. E aí, nas próprias lideranças dos movimentos de moradia, nós precisamos, talvez, fazer uma reflexão profunda no sentido de transformar a institucionalidade das nossas próprias formas de resistência, não somente político-partidárias, mas de toda uma institucionalidade que eu penso não esteve preparada para fazer frente a esse backlash, a essa volta, a essa construção de um grande ataque ao que foi a emergência desse sul epistêmico demandando direitos, demandando participação em espaço social reconhecido e valorizado. Não é?